Eu tenho um ranço contra a pseudociência. É claro que isso não afeta a minha racionalidade, mas assim, porque se você pega para ver uma coisa que em seu cerne contém falsificação, imprecisão de dados, a não testagem e validação desses dados e conhecimentos propostos, faz promessas descabidas, iludindo as pessoas, é muito revoltante. Imagina alguém enfrentando uma doença grave e em vez de seguir o tratamento médico tradicional, acaba optando por terapias alternativas, como a homeopatia ou curas espirituais. Infelizmente, essa decisão pode ter consequências devastadoras. Um caso marcante foi de uma mulher que, ao abandonar a quimioterapia para seguir uma cura natural, viu seu câncer progredir rapidamente. Esse exemplo ilustra os perigos ocultos da pseudociência, práticas que se mascaram como ciência, mas carecem de qualquer comprovação real. As pseudociências seduzem com promessas fáceis, oferecendo conforto e esperança em momentos de vulnerabilidade, onde prometem resolver problemas que mexem com as emoções das pessoas. Mas essa sensação de segurança é ilusória, pois muitas vezes essas práticas levam ao gravamento das condições de saúde e até a morte. E nesse vídeo aqui nós vamos explorar o que realmente são as pseudociências. Vamos esclarecer como elas são tão perigosas e como podemos nos proteger dessas falsas crenças. Pseudociências são práticas e teorias que se apresentam como científicas, mas falham em seguir os critérios e métodos que caracterizam a ciência verdadeira. Enquanto a ciência se baseia em evidências concretas, experimentação e revisão por pares, as pseudociências frequentemente evitam esses procedimentos rigorosos, preferindo apelos emocionais e anedotas. Exemplo muito conhecido é a astrologia, que alega prever eventos pessoais com base nas posições dos astros, e a homeopatia, que defende que substâncias altamente diluídas podem curar doenças. Essas práticas compartilham algumas características comuns. Falta de testes científicos confiáveis, resistências a críticas e uma tendência a reinterpretar resultados desfavoráveis para manter a sua credibilidade. Isso as distingue claramente da ciência, que aceita a revisão e até a refutação de suas teorias baseadas em novas descobertas. O problema é que muitas vezes as pseudociências se disfarçam de práticas científicas, utilizando termos técnicos e referências ambíguas para se tornarem mais convincentes. Tenho certeza que você já deve ter ouvido por aí na internet alguma coisa mais quântico. Coisas essas que muitas vezes até dão corpo a teorias conspiratórias. Ao entender essas diferenças, é possível perceber que as pseudociências não são apenas inofensivas. Elas podem levar a escolhas arriscadas e a um afastamento do conhecimento científico, criando uma barreira entre as pessoas e as verdadeiras soluções para seus problemas. Embora às vezes a ciência e a pseudociência podem parecer semelhantes à primeira vista, já ficou claro que elas possuem diferenças fundamentais que as separam. A ciência é baseada num método científico, um processo rigoroso de formulação de hipóteses, realização de experimentos, coleta de dados e revisão por pares. Esse processo garante que as descobertas científicas sejam confiáveis, podendo ser replicadas e revisadas constantemente. Na ciência, quando novas evidências surgem, teorias podem ser atualizadas ou refutadas, demonstrando a natureza adaptativa e a autocrítica do conhecimento científico. Então vamos fincar aqui um ponto muito importante. A ciência não é dona da verdade. A ciência também erra, afinal, porque ela é feita por pessoas. Durante a história da humanidade, houveram casos de pesquisadores que tiveram conclusões erradas e só depois de um tempo suas descobertas foram refutadas. Existem casos de conhecimento científico que foram financiados por empresas com interesses privados em detrimento da saúde e do bem-estar das pessoas. Mas, em linhas gerais, a ciência é um grande corpo de conhecimento que, se não for utilizado com mais intenções, nos fornece o melhor conhecimento possível que temos à disposição. Em contraste a isso, a pseudociência evita o escrutínio rigoroso. Seus defensores frequentemente recorrem a evidências anedóticas, relatos individuais e argumentos que parecem convincentes, mas carecem de validação empírica. Um exemplo muito comum disso é a homeopatia, que continua a ser defendida, apesar de múltiplos estudos não conseguirem demonstrar eficácia além do efeito placebo. E eu retorno a falar também da astrologia, cujas previsões não são consistentes nem testáveis, mas continuam a atrair seguidores. Essa diferença se manifesta claramente como cada um lida com críticas. Enquanto a ciência evolui a partir de falhas e corrige erros, a pseudociência tende a se fechar às evidências contrárias, criando justificativas para proteger suas alegações. Por exemplo, teorias conspiratórias que rejeitam as vacinas frequentemente arrebatem estudos contrários como manipulações das indústrias farmacêuticas, em vez de confrontarem os dados com seriedade. A verdadeira distinção está na atitude em relação às evidências. A ciência busca entendê-las de maneira crítica e objetiva, enquanto a pseudociência as interpreta de forma a sustentar suas crenças pré-existentes. Isso deixa claro por que confiar em pseudociências pode ter graves consequências, pois as pseudociências vêm em diversas formas e muitas vezes se disfarçam como alternativas válidas à ciência convencional. Um dos exemplos mais perigosos é a medicina alternativa, onde já citei aqui algumas vezes a homeopatia, a terapia de Hayek e dietas milagrosas. Esses tratamentos prometem curas fáceis e naturais, mas carecem de qualquer comprovação física. Utilizam apenas comprovações anedóticas de uma pessoa que ia acolá, que alega ter se curado com esse tratamento, mas que não há nenhuma testagem, nenhuma pesquisa para comprovar diretamente o benefício da terapia alternativa para o fim que há cura. Ainda pior, ao optar por essas terapias alternativas, algumas pessoas abandonam tratamentos médicos eficazes, o que pode resultar no agravamento de doenças e até na morte. Temos como exemplo casos em que as pessoas desistem de fazer quimioterapia em prol de curas naturais, que são um triste exemplo de como esses riscos podem se manifestar. Isso nos leva a outro tipo preocupante de pseudociência, que são as teorias da conspiração, que incluem movimentos como o antivacina e o terraplanismo. Essas crenças não apenas distorcem fatos, mas também podem ter sérias consequências para a saúde pública e a sociedade como um todo. O movimento antivacina, por exemplo, contribui para o ressurgimento de doenças antes controladas, como o sarampo e o coqueluche. A difusão de teorias conspiratórias cria desconfiança nas instituições científicas e desencoraja comportamentos seguros e responsáveis, prejudicando o bem-estar coletivo. Além disso, muitas dessas teorias são baseadas em informações distorcidas ou em interpretações incorretas de dados, o que torna ainda mais difícil desmenti-las. Há também as práticas místicas e espirituais, como a astrologia, já mencionado, a leitura do tarot e a cristolaterapia. Embora possam parecer inofensivas, essas práticas influenciam decisões importantes na vida das pessoas, desde relacionamentos até escolhas financeiras, com base em fundamentos sem qualquer evidência científica. Acreditar que os astros determinam o futuro ou que cristais têm poderes curativos pode levar as pessoas a tomarem decisões irracionais que, a longo prazo, pode levar as pessoas a tomar decisões irracionais que, no longo prazo, podem resultar em problemas práticos e financeiros. Além disso, é importante salientar que essas práticas podem ser uma porta de entrada para outras pseudociências mais perigosas. Não é surpreendente você encontrar uma pessoa que acredita na terra plana e que também é antivacina. Cada uma dessas pseudociências possui sua própria maneira de atrair seguidores, seja prometendo soluções fáceis para problemas complexos, seja oferecendo sensação de controle em um momento incerto. No entanto, todos compartilham o risco de desviar as pessoas das verdadeiras soluções para seus problemas. Criando, assim, uma falsa sensação de segurança, o perigo das pseudociências não está apenas nas falsas promessas que oferecem, mas nas consequências reais que elas podem causar. Tanto a saúde individual como o bem-estar social de uma comunidade. E a atração pela pseudociência é mais comum do que se imagina. E as razões para isso são múltiplas. Um dos fatores mais poderosos é o viés de confirmação, tema esse que teremos um vídeo em breve no canal, que leva as pessoas a buscar informações que reforcem suas crenças pré-existentes, ignorando ou descartando evidências que as contradizem. Esse viés é especialmente forte em temas que envolvem emoções e valores pessoais, como saúde, espiritualidade e teorias conspiratórias, tornando difícil a aceitação de dados que desafiam essas convicções. Além disso, existe o efeito placebo, onde a crença em um tratamento, mesmo que ele seja ineficaz, pode causar uma sensação de melhora. Isso ocorre porque o corpo pode reagir positivamente ao simples fato de acreditar que está sendo tratado. Que louco, né? O que reforça a ideia de que uma pseudociência pode funcionar. Quando uma pessoa sente um alívio, ela pode associar isso ao tratamento alternativo que está fazendo, sem perceber que se trata apenas de uma reação psicológica. Outra razão importante para as pseudociências seduzirem as pessoas tanto é a necessidade de controle e segurança. Em momentos de crise ou doença, muitas pessoas recorrem a respostas simples para problemas complexos, buscando conforto em práticas que prometem resultados rápidos e fáceis. A desconfiança nas instituições médicas e científicas também contribui muito, especialmente em um contexto onde a informação é vasta e contraditória. Quando as pessoas não sabem quem confiar, elas podem acabar abraçando ideias pseudocientíficas que parecem oferecer respostas claras. Compreender por que as pessoas se deixam levar por pseudociências é fundamental para combatê-las. Mas é importante lembrar que as pseudociências não se trata apenas de crenças pessoais, mas pode ser um problema que pode afetar a todos. Os efeitos das pseudociências vão além das crenças individuais. Elas podem causar danos significativos, tanto para pessoas quanto para a sociedade. Exemplos claros que eu já citei são os movimentos anti-vacina e as teorias conspiratórias, que ganharam força com a falsa alegação que vacinas causam autismo. Mesmo diversos estudos refutando essa alegação, a desinformação se espalhou, resultando na queda de taxa de vacinação e no ressurgimento de doenças antes controladas. Então conseguimos entender como o impacto vai além da saúde individual, afetando comunidades inteiras e sobrecarregando até sistemas de saúde. Proteger-se das pseudociências exige uma abordagem crítica e informada. A primeira etapa é desenvolver o pensamento crítico, que envolve questionar e buscar evidências concretas, antes de aceitar qualquer informação. Sempre que você se deparar com uma nova cura ou teoria, pergunte-se, essa informação é sustentada por dados científicos? Há estudos realizados por pares que confirmam esses dados? Essa prática pode ajudar a evitar a armadilha das falsas promessas. Tem um vídeo no canal sobre pensamento crítico e você pode conferir ele clicando no link que está fixado no comentário. Além disso, é fundamental consultar fontes confiáveis. Instituições de pesquisa respeitáveis, publicações científicas e profissionais de saúde qualificados são recursos valiosos para verificar a validade das informações. Redes sociais e sites de conteúdo gerados pelos usuários podem ser fontes de desinformação e são. Então é importante ser cauteloso ao aceitar o que é apresentado como verdade. Outro ponto importante é discutir apertamente sobre ciência e pseudociência com amigos e familiares. Ao compartilhar informações e educar os outros sobre os perigos das pseudociências, você não apenas se protege, mas ajuda a criar uma comunidade mais bem formada. Promover o ceticismo saudável e o questionamento respeitoso pode reduzir a aceitação de práticas sem fundamento. Com essas ferramentas é possível se proteger e ao mesmo tempo combater a desinformação que permeia a sociedade. À medida que exploramos os perigos das pseudociências, fica claro que as consequências podem ser devastadoras. Proteger-se dessas crenças não é apenas uma responsabilidade individual, mas um compromisso coletivo com o conhecimento e a verdade. Incentive seus amigos e familiares a questionar informações e a valorizar a ciência. E se você tem alguma experiência com pseudociência, peço que você deixe o seu relato nos comentários. Compartilhe esse vídeo e ajude a disseminar informações corretas sobre os perigos das pseudociências. Juntos podemos construir uma sociedade mais informada e resistente à desinformação. E lembre-se, o conhecimento é a melhor defesa contra as falsas promessas.